E o Barroso, hein? E o depoimento do Barroso? Tão preocupado com o hacker russo? O Joaquim também só abre a boca e fala uma besteira, né? O assunto só tem por finalidade um tumulto a processo eleitoral. Barroso também destacou o programa de enfrentamento à desinformação iniciado em 2019 e que agora é permanente. A parceria entre o tribunal e as plataformas digitais no combate às fake news. Mídias sociais que aceitam com naturalidade apologia ao racismo, ao terrorismo, ameaças a agentes públicos e ataques a gente. Quem ataca a democracia é o STF. Aquele lá sim é um ataque à democracia. Ele, as opiniões dele... O ministro diz esperar que o Congresso Nacional possa legislar sobre o tema. Primeiro, é a aprovação... É uma vergonha esses ministros aí pro país. É uma vergonha. Não é todos. Vamos deixar bem claro, né? Mas aqueles indicados pelos governos anteriores... Trabalha contra a democracia, contra a população brasileira. Nós ainda temos que pagar o salário deles ainda, né? Que é mais dolorido, né? Nosso cachorrinho ali, dois. O Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo, ou que, eventualmente, no âmbito de alguma ação já existente no Supremo, essa matéria venha a ser enfrentada. O Judiciário, como regra, não age de ofício. Portanto, eu não posso criar uma norma. Mas, se surgir um caso concreto e não houver norma, o apelo do Judiciário é aplicá-la. Barroso finalizou a fala dizendo ter uma fé racional, a de que a história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Por não ser sempre nilear, é preciso interpretar, sem amargura, seus avanços e recursos. Uma despedida melancólica... Concordo com Zé Maria, melancólica mesmo. Não cai nem para o ministro dos trânsitos. E essas foram no satanás. Um discurso perfeito para um líder de oposição no Congresso Nacional. Uma notícia nova é que líderes no Congresso me contam que, em conversa com ministros do Supremo Tribunal Federal, entendem que há um inconformismo com esta situação. Dizem que alguns ministros passaram um ponto, exageraram nas críticas diretas e até um embate com o presidente Jair Bolsonaro e colocaram o Supremo Tribunal Federal e colocaram o Supremo Tribunal Federal na vitrine e no campo da política. E isso fragiliza a instituição. Os ministros do Supremo não são talhados para esse tipo de debate político e, sim, talhados para um debate jurídico que não está acontecendo. Imagine que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele ainda é o presidente do TSE, apesar dessa despedida, disse que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou as instituições quando participou de uma manifestação antidemocrática. O presidente não participou da manifestação antidemocrática, estava no setor militar urbano, viu de longe um grupo de pessoas, se aproximou e tirou fotografias. Isto não é participar de manifestação antidemocrática. Os tanques na esplanada tradicional, todos os governos fizeram esse convite oficial ao presidente da República, comandante e chefe das Forças Armadas, para participar de uma manobra militar aqui no Planalto Central do país. A manobra militar é para os comandantes contarem com seus comandados e saber até onde pode ir. E, por fim, o ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma denúncia grave contra o presidente de que ele teria autorizado caças a sobrevoarem o prédio do Supremo e quebraram-se graças. Isso é verdade, mas aconteceu lá em 2012, no governo Dilma. Eu estava lá. Foi na troca de bandeiras na Praça dos Três Poderes. Uma cerimônia tradicional.